A Tarefa na Presidência A Presente encarnação dele, Chico, com Emmanuel Já havia terminado Basta observar, que eu não tenho data exata A última psicografia de Emmanuel Várias vezes ele comentava sobre o seu benfeitor espiritual Emmanuel E dizia que os papéis iriam se inverter Ele estaria reencarnado Quando ainda ele, Chico Xavier, iria conhecer a criança E, mais tarde, ele seria um grande educador E uma pessoa que seria muito atuante no movimento da cultura brasileira E reconhecido o seu trabalho diante do cristianismo no Brasil Ele sempre falava que muitos Emmanuel iriam aparecer por aí Não tenham dúvida O Emmanuel, seu mentor espiritual Seu companheiro de tarefas de muitas e muitas vidas Ele está reencarnado há muito entre nós Sem dúvidas nenhuma, amigo Em uma noite, era aproximadamente 1h20 da madrugada Quando ele fez um relato De que Emmanuel aparecera a ele Dizendo que iria reencarnar Segundo os espíritas Emmanuel reencarnou em março de 2000 Hoje, seria um menino de 10 anos Mas onde estaria? É uma pergunta que intriga a muitos estudiosos A verdade é que ele está reencarnado no estado de São Paulo E vai agir na educação Quem sabia onde estava reencarnado Emmanuel? Somente Francisco Cândido Xavier Esse fato da senhora ter convivido com ele, por exemplo Lhe deu alguma certeza a respeito de temas como, por exemplo Emmanuel está reencarnado Como muitos, alguns afirmam que sim Outros afirmam que não O Chico chegou a dizer alguma coisa a respeito do seu mentor espiritual? Disse E nos estranha muito dentro do movimento Que livros de Emmanuel estejam saindo Com a assinatura deste espírito Porque o Chico não disse só a mim Disse a várias pessoas Que Emmanuel estava reencarnado Mas nos disse também Que ele acompanhou a reencarnação de Emmanuel no mundo espiritual Assim como acompanhou também quando sua mãe Maria João de Deus iria reencarnar E também a filhos de alguns amigos nossos Chico acompanhava a vinda destes espíritos E acompanhou a de Emmanuel Então Chico disse que ele estava reencarnado Que era necessário que isso acontecesse Para quando ele passasse para o mundo espiritual Tanto é que alguns anos antes de Chico desencarnar Ele já não recebia mais Emmanuel Sim, sim, é verdade E foi por isso que ele falou Porque eu perguntei a ele Chico, você não está mais recebendo Emmanuel Por quê? Então